e um programa pauta alternativa aqui pela TV alternativa canal dezenove também pela sua rádio também pelo nosso canal no YouTube TV alternativa Gazeta e você já pode continuar participando com a gente aqui através do nosso WhatsApp 9237 8028 pode participar à vontade, tá bom? quero chamar meus colegas, seus colegas de programa, Jardson Rocha direto lá da capital do Munir direto de Rosário, bom dia Jardson Bom dia Wagner bom dia Brasil e bom dia você telespectador que está acompanhando a informação imparcial verdadeira aqui no programa pauta alternativa começou a semana, né? dia 11 segunda-feira, o melhor dia da semana Wagner muito bem, muito bem chamar também o nosso amigo Carlos Brasil Carlos Brasil está direto de Teresina, né? falando também para o Maranhão, né? bom dia Carlos Brasil bom dia meu querido Wagner bom dia Jackson estamos na capital do meio norte do Brasil Teresina, capital do sol e da luz só avisando para vocês aqui é um sol para cada habitante da capital muito bem isso é bom, né? o sol, né? o sol é bom a vitamina D, né? traz, né? sempre deixar as pessoas de bem, né? o sol mas nem muito sol também é assim, né? tem que ter um pouquinho um pouquinho menos o amanhã não está diferente, né? o amanhã não está diferente é muito bem, gente começa o nosso programa de hoje um pouquinho atrasados, né? problemas acontecem tradução ao vivo é assim mesmo olha, começa aqui com o programa uma coisa um assunto bem polêmico, né? que aconteceu ontem, né? a gente do MC Bill aponta a arma, né? para turista nos lençóis maranhenses aí a Rosário que é a capital do que é o portal do lençóis maranhenses, né? eu fiquei muito triste ontem quando vi essas imagens, né? os blogs mostrando, né? os Instagram mostrando é muito vergonhoso para nosso turismo ter esse tipo de ação, né? é claro, deve ter alguma irregularidade com o carro com o motorista sei lá quem foi mas eu acho de uma assim, de uma falta de preparo tão grande desse fiscal ela está com uma pistola na mão eu não sei porque que esses fiscais tem que andar armado não entendo tem poder de polícia? eles são qualificados para andar armado? está vendo que não tem qualificação na minha visão esse profissional não tem qualificação para andar armado puxar uma arma ali com tanta gente criança cara, absurdo absurdo isso eu queria chamar para essa conversa aqui o Carlos Brasil e também o Jadson porque eu não acredito que essa seja a maneira que eles são instruídos para agirem com qualquer irregularidade eles sabem todos eles imagina uma Toyota dessa é a Toyota de uma empresa de turismo se tem alguma irregularidade dá para resolver de maneira administrativa e não da maneira abrupta qual o recado que a gente dá para os nossos turistas o cara que vem de qualquer estado para cá vem fazer o turismo chega lá ah, não posso ir lá porque as pessoas apontam a arma para a gente lá o pessoal do MCB aponta a arma para a gente já pensou se acidentalmente atira? hein Jadson? Pag é triste e lamentável a gente olhar uma situação como essa primeiro que esse vídeo já está correndo aí o Brasil que salmou as pessoas vão para barreirinhas e aqui já fizemos várias reclamações a respeito disso dessa desorganização que há no centro e também nos passados é inadmissível Wagner de que um sei lá se ele é agente se ele é guarda se ele é fechado puxar uma arma aonde tinha um carro lotado com crianças né a gente vê lá no depoimento quem assiste o vídeo todo com áudio tem um cidadão que calma o agente ele pede para ele olha tu não precisa fazer isso não precisa puxar arma aqui está cheio de família vamos conversar já viu que essa arma despata querer aí vai causar uma tragédia e ele cata então graças a Deus a gente tem empatia pedindo para ele na maior tranquilidade na maior calma eu acredito Wagner que não tem um porquê a gente não vê um tipo de agressão contra ele não sei o que com as suas palavras que ele deve ter usado para vários turistas e principalmente para o motorista que está dentro do carro é lamentável mesmo Wagner essa que é a verdade Carlos Brasil eu acredito que até o turista que vem de Teresina para cá não gostaria de passar por situações como essa porque o problema esse carro de fato é um carro de passeio lá dos lençóis se tiver algum tipo de problema não dá para resolver multando diz olha você vai você está com as pessoas tem a responsabilidade de estar com as pessoas ali vai depois multa fecha a empresa faz o que quiser mas ali a responsabilidade aí eu não acredito que o MC Bill instrua essa pessoa de maneira de apontar a arma olha aquilo ali é uma grosseria gigantesca aquilo é eu acho que sabe se a pessoa tivesse partido para cima dele para bater para fazer alguma coisa mas não aconteceu nada disso ele estava se defendendo não era o caso complicado né Carlos complicado demais fica à vontade já Edson não com você Carlos olha algumas pessoas não gostam às vezes dos nossos comentários porque eu sou muito enfático nesse sentido aí o cara pode até estar qualificado sim ele pode ter passado por um curso de preparação sim eu acredito que ele passou o que ele não tem é capacidade de exercer essa função e ele já aprovou isso tá a partir do momento que ele não tem é controle das suas emoções isso aí é um total descontrole das emoções por pouco e graças a Deus que não aconteceu uma tragédia porque basta Wagner e Jaxon você que nos acompanha agora de qualquer cidade do Maranhão basta a vergonha que nós estamos passando vez por outra aqui no estado do Maranhão com relação a profissionais desse tipo manchou sim é manchou sim a imagem do nosso do nosso litoral manchou sim a imagem do CMB e esse profissional na minha opinião ele deve sim ser chamado com certeza vai ser chamado e vai ser orientado porque nada que aconteceu ali justifica aquela atitude se houve agressão foi verbal e não é com a pistola que se resolve aquele tipo de problema ali a pistola toda vez que é pra ser usada é pra fazer vítima fatal a pistola só tem essa finalidade e o caso naquele momento era de multa ou advertência portanto de todas as formas a pistola naquele momento foi muito negativo para o estado do Maranhão e a gente lamenta essa situação eu queria eu queria ouvir eu queria ver se conseguia ouvir o pessoal do MCBio aqui no estado do Maranhão porque eu já acho um absurdo o excesso que acontece em Barreirinha Santo Amaro onde não se pode mais entrar e aí tem uma denúncia em cima disso aqui tem uma denúncia que é grave e aí essa denúncia precisa ser investigada o que que é diz o seguinte aqui vou até o óculos aqui pra ler melhor olha trabalhador trabalhador do setor turístico do turismo responsável pelo transporte na área de dunas do Parque do Lençóis Maranhense em Barreirinhas reclamam da atuação de agentes do MCBio órgão competente de fiscalização que chegaram a apontar uma arma para turistas e motoristas porém fazem vista grossa para os comboios de UTVs e carros de outros estados isso é grave tem que ser apurado porque se está vendo algum tipo de favorecimento para pessoas ricas que tem UTVs e às vezes são comboios uma equipe grande de UTVs ali sabe o que é UTVs? para quem não sabe o que são UTVs são aqueles veículos que eles não são eles não podem ter placas mas eles são apropriados para rodar em lama em areia e são caros um veículo desse custa uma faixa de 60 mil reais só para gente rica você imagina que um veículo desses 60 mil reais ele não pode rodar na rua normalmente mas ele é um veículo para trilhas para areia para barro enfim e aí está havendo segundo informações me parece que está havendo favorecimento para esse tipo de veículo que faz o mesmo estrago ou maior estrago porque roda em qualquer lugar do que os transportes que levam e trazem ali os turistas então para mim realmente tem que ser avaliado a questão do ICMBio porque é um absurdo a gente não pode mais de Toyota visitar os lençóis nem nas trilhas não pode mais né agora vem Santo Amaro querendo cobrar para você visitar lá as lagoas tem que cobrar 10 reais por pessoa absurdo absurdo isso tá é primeira cruz também então eu acho que tem que ter uma sabe toda uma uma conversa para ver o que vai acontecer ICMBio IBAMA não sei quem mas alguém vai ter que resolver se é governo do estado se é governo federal não sei o certo é que está ficando insustentável tá nós já não temos turismo nesse estado pessoal o turismo é grande não é mínimo é mínimo nós temos um potencial maior que a França maior que a Itália no turismo mas tratando o turista desse jeito não importa se ele vem de outro país ou de outro estado ou daqui mesmo estamos tratando mal os nossos turistas isso não pode acontecer eu acho que esses municípios aí esses municípios as câmaras de vereadores devem começar por aí câmara de vereadores prefeitura e aí chegando até o governo do estado porque veja só se eu tenho a minha Toyota eu não posso fazer essa visita vou ter que pagar 10 reais pra isso pra poder conhecer curtir o que Deus preparou de bom pra nós e pra quem quer visitar o estado do Maranhão quer dizer que eu não posso mas aí a empresa as empresas estão sendo favorecidas nisso e a gente já está cansado de ver projetos como esse favorecendo empresas enriquecendo essas empresas enquanto isso quem paga toda essa conta é todos nós cidadãos trabalhadores algo precisa como você já falou precisa ser feito e é imediatamente ser avaliado essas questões Wagner e Jardes muito bem concordo com o que o Carlos Brasil está falando e o Ministério Público tem que dar um posicionamento mais rápido possível a Câmara Municipal tem que posicionar também justamente com a Prefeitura eu peguei aqui Wagner algumas informações do que faz um agente do ICMBio só para o telespectador entender aqui incentiva a participação da sociedade por meio da educação ambiental prevê os usos permitidos dos recursos naturais previne e combate os incêndios florestais fiscalizando e combatendo os crimes ambientais ao primeiro momento que crime ambiental essa Toyota está causando né Wagner e aí eles vão mais além trabalha no apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial na fiscalização ambiental então esse agente ele tem que ter toda uma educação para poder ali é o ganha-pão de várias pessoas eles têm a associação dele lá dos toyoteiros né que eles reclamam por muitas vezes que são perseguidos e tal tem essa preservação que tem que ser bem cuidada e aí vai uma pergunta Wagner vai uma pergunta aqui rapidinho por que que nos barreirinhas a Toyota não vai até na beira das dunas e em Santo Amaro ela pode ir vocês sabem me responder Wagner o Carlos Brasil é não não sei tem ideia e já digo o seguinte eu eu sou eu não tenho praticamente nenhum conhecimento não conheço os lençóis maranhenses muito embora tenha chegado no Maranhão em 2012 mas eu não conheço os lençóis maranhenses a gente só ouve com aquela história eu nunca vi nunca visitei só ouço falar só sei que é muito lindo muito bonito os nossos lençóis o nosso litoral precisa conhecer de fato e essa política a pergunta que você fez essa resposta eu também não tenho e eu acho importante a gente inclusive buscar essas informações eu acho que passa pelo município não é isso já eu acho que cada município tem sua lei então é sua lei municipal mas embora seja algo federal o ICMBio é federal não é estadual nem municipal mas assim eu não vejo que esse rapaz essa pessoa essa Toyota está mexendo no patrimônio histórico patrimônio da região patrimônio qualquer tipo de patrimônio não está porque ele está na trilha ele não está fora da trilha então tinha que ser administrativo uma punição administrativa não puxa arma mas olha esse assunto já está até ficando até chato porque eu me zango só em pensar que você está lá passeando com qualquer pessoa e o cara puxa uma arma é no mínimo sabe é desagradável você estar ali levar um susto o cara puxando uma arma não queria atirar e despreparo total de um guarda desse tipo aí eu espero que alguém impuna ele ele não pode sair puxando a arma para todo mundo assim não foi quem acalmou todo mundo estou dizendo que a gente tem que parabenizar a atitude desse rapaz de azul aí foi quem acalmou lá o agente pediu para ele e com calma que não havia nenhuma necessidade dele fazer isso que haviam crianças no carro e uma série de coisas aí foi que ele se acalmou que não precisava ainda disso acidentalmente essa arma pode atirar e aí aí agora ele já guardou a arma e está filmando o carro isso é o que ele deveria fazer ah não está cumprindo as leis as regras que regem aqui para poder fazer o passeio pega a notificação o carro tem placa deve ter um cadastro deve ter um cadastro para poder operar nesse segmento aí e a gente vê eu quero mais uma vez junto com você parabenizar esse cidadão aí pela capacidade de conduzir essa situação gerenciar esse conflito aí orientando o guarda mostrando transparência haja vista que ele está mostrando o veículo está mostrando as ações do agente não está encobrindo ele e narrando algo que a gente não pode ver mas ficou claro ele está de parabéns pela condução está de parabéns também pela lisura pela transparência com que deixou isso público é importante a gente deixar isso público e nós estamos nesse momento aqui ampliando isso para eu entendo que para pôr um fim em episódio semelhante a esse pois é Jardes eu acredito que como nós estamos narrando aqui já já a produção lá em São Luís vai estar trazendo mais detalhes para a gente o Wagner seguramente está preparando uma pauta ali pô Jardes enquanto o Wagner prepara tudo ali eu queria saber de você como é que anda irmão eu sei que não está na pauta mas aquela questão daquela menininha eu apresentei no Rota meio dia uma situação de que uma criança entrou em uma escola e apresentando uma escola totalmente abandonada no seu município como é que anda essa situação a prefeitura se manifestou a secretaria de educação já iniciou retomou as obras quais são as últimas informações com relação a isso da prefeitura municipal muito menos da secretaria de educação municipal hoje a sete acontece na câmara municipal aqui a gente vai ver se algum vereador de oposição toca no assunto em caminho travou 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 o vídeo do Jardes para a gente volta com o Jardes para a gente volta com o Jardes bom a gente depois retoma viu Caso Brasil essa situação saber realmente como está essa questão da escola porque até hoje a gente não teve uma resposta com relação a isso olha eu queria mostrar para vocês aqui falar aqui mostrar não falar aqui esse final de semana foi final de semana prolongado começou na quinta-feira e veio até ontem e aí a gente sabe que toda vez que tem final de semana prolongado existem aí vários acidentes a gente fica já é torcendo meu Deus as pessoas precisam se controlar e aqui nós temos acidente adolescente morre ao cair de prédio em São Luís não tem nada a ver com acidente de trânsito eu vou daqui a pouco mostrar do trânsito aqui mas aqui rapidamente para falar desse trânsito aqui acidente entre ônibus e carro no Aranhão deixa uma pessoa morta sabe onde é isso aqui na periferia ali de Timon Timon é de município de Catu de Catu Maranhão um acidente na BR-402 envolvendo ônibus um carro de passeio deixou uma pessoa morta na manhã de domingo ontem de acordo com informações a colisão frontal aconteceu próximo ao povoado Jaburu município de Catu aqui pertinho olha a gravidade desse acidente imagina a a pancada que foi não tinha como sobreviver o motorista do ônibus teve apenas ferimentos leves já quando todo veículo pequeno morreu no local absurdo a gente chama atenção para isso porque finais de semanas prolongados realmente no Maranhão e no Brasil existem problemas como esses graves 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 e eu amanhã deve sair o relatório da Polícia Rodoviária Federal sobre as estradas do Maranhão o que aconteceu no Maranhão de acidentes a gente fica torcendo para que não haja acidentes como esse graves né Brasil aí eu acredito também que no no Piauí nas rodovias do Piauí também aconteçam acidentes graves como esse né muito embora a Polícia Rodoviária Federal tenha feito um trabalho excelente nas nossas rodovias federais que cortam é claro o nosso estado mas Wagner Jardeson você que nos acompanha agora em qualquer cidade é uma questão de educação mesmo de consciência de responsabilidade de amor ao próximo essa questão aqui não cabe a Polícia Rodoviária Federal que está fazendo um trabalho excelente que é organizar todos os policiais agentes da Polícia Rodoviária Federal pelo trabalho que fizeram nesse 7 de setembro que foi um feriado prolongado como você já falou mas mesmo assim as nossas decisões mancharam o 7 de setembro foram vários acidentes viu bom vamos fazer um intervalo até para o Jardes voltar com a gente fazer um intervalo na volta nós temos vários assuntos inclusive nós temos assuntos aí direto que você trouxe para a gente né Carlos assuntos importantes aí né é veio aqui um assunto aqui de Santa Helena né é uma criança que acabou falecendo falta de atendimento atendimento mal feito no hospital né vamos ver isso aqui daqui a pouquinho após o intervalo já já